Vamos selecionar aqui a hidrografia de caudas, hidrografia de botelhos, hidrografia de caudas, ipsometria de caudas, hidrografia de reservatório, hidrografia de caudas. Então estão aqui os nossos arquivos referentes a drenagem e hidrografia. Vamos uni-los. Então a gente vem onde? Vou fazer uma vez demonstrando e os senhores façam novamente até unir todos os arquivos. A ferramenta é vetor, ferramentas de geoprocessamento ou geoprocessamento e vai ter aqui a união. Você vai clicar em união. Então unir a camada vetorial, no caso hidrografia botelhos com unir a camada hidrografia caudas. A ordem tanto faz. Então hidrografia botelhos com hidrografia caudas. Eu vou selecionar é onde eu vou salvar. Vou salvar na mesma pasta onde está os meus arquivos. Meu computador, trabalho, aula, hidrografia e ipsometria das cartas. Então aqui vai ser um chip file, vai ser hidro, botelhos e caudas. Grava. Adicionar a tela, ok. O mesmo SRC. Ele já apareceu aqui ó. Hidrografia botelho caudas. Então aqui. Eu já vou nessa mesma camada. Hidrografia botelho caudas. Que já é o único shape que contém essas duas informações. E vou unir agora, por exemplo, com Caconde. Hidrografia Caconde. Vou salvar. Hidrografia botelhos e caudas. E Caconde. Grava. Ok. Ok. E aqui agora eu vou entrar com esse último. Hidrografia botelhos caudas e Caconde. Adicionar. Unir a camada. Hidrografia para o ósseo de caudas. Hidrografia botelhos caudas e Caconde. E. E. Caldas. Gravar. Ok. 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 Ok.